Fala seus cambada, seus orelhas secas, parece que vocês não tem o que fazer que fica só no jogo. Ah, então, mas então, tô zoando. Aí eu vi um montão de vídeo aí, cara, da galera postando como é que eu vou conseguir dinheiro aqui na NBA, entendeu? NBA Live 2018. O que que acontece? O que que eu tô fazendo? Tá vendo o preço desses camaradas aqui, ó? Olha só, 1900, tá vendo? 1900, tem um aqui, 1400, entendeu? Por quê? Eu vim cá na busca, cara, tá vendo? Busca, primeiro, claro, vem aqui no leilão, né? Tem um leilãozinho aqui no cantinho, ó. Deixa eu sair da busca. Aqui, tem um leilãozinho, aqui, você vem cá nesse cantinho aqui, né? Ó, vem cá no cantinho e tem leilões. Aí você vem no leilão, beleza. Aí tá vendo que o preço desses caras tão tudo alto, ó, 9 mil, 45 mil. O que que eu vou fazer? Eu vou lá na busca. Eita, bosta. Aí, eu vou lá na busca. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou aqui em preço, no último tópico cá embaixo, em cima do zerar tudo, preço. Aí eu vou botar aqui, ah, 3 mil. Pronto, 3 mil, o máximo, beleza? E o tipo, em cima do preço. Aí vai aqui em ouro. Não compra o vermelho não, que o vermelho é complicado. É, você pode achar o preço baixo, mas depois ele vai chegar a 50 mil, você não vai conseguir comprar. Aí, o que que vai? Busca, beleza. Aí, me dá busca, a gente vai, a gente vai, né, rodar a paradinha aqui, quer ver? Rodamos a paradinha pra poder procurar lá, ó. Tá vendo? Aparece de 2 mil, 2 mil e 200. Tá vendo? Escarinha tudo baratinho, ó. E aí, o que que você vai fazer, cara? Eu tô com 31 mil. É, ontem, eu cheguei a 100 mil, só comprando aqui, entendeu? 100 mil em dois dias, cara. O que que eu fiz? É, eu vou dar dica a vocês. Eu, por exemplo, eu vou dar um lance nesse cara aqui, ó, 75P. Beleza, vou dar um lance. Aí, se eu vencer o lance, aí você tem que acompanhar aqui, ó, meus lances, tá vendo? Tem navegar, meus leilões e meus lances. Aí, o cara vai tá aqui. Só que aí, pode ser que os caras vão dar a proposta deles. Aí, o que que você vai fazer? Vai ficar rodando esse giratóriozinho aqui pra ver se alguém deu uma proposta maior. Alguém deu, tá vendo? Acabei de falar. Alguém cobriu o meu lance. Então, o que eu vou falar? Vou clicar de novo e vou indo. Entendeu? Porque o cara tá barato. Sabe quanto você vai vender esse cara depois? Você vai botar lá 8.999. 8.999. Ou seja, você vai ganhar praticamente 6.200 ouro em cima dele. Se você conseguir comprar 2.700 aqui. Entendeu? Você vai ganhar 6.800 ouro. Só que eu comprei uns 10, uns 10, cara. Comprei uns 10 cara ouro. E vendi todos eles mais ou menos nessa faixa de preço. Pra mais. Acho que eu comprei mais de 10. Foi bem mais de 10. Ah, eu só sei que foi uns 15. Só que o problema é que no final. O meu preço final, não. Foi 10, foi 11. Foi 11, eu lembrei. Só que no final, cara. O que que eu botei? 59 mil o preço de comprar já. Comprar já 59 mil. Aí, o que que acontece? Os caras começam a brigar porque ele tá barato. Só que ninguém quer perder na briga dos valores. Aí chega a 50 mil, chega a 40 mil. O meu último, eu ofereci por 5.999. O cara pagou 49 mil no jogador, que vale pouco. Mas a questão é aquela guerra de preço, entendeu? O cara não quer perder pra você e você não quer perder pro cara. Entendeu? E aí, cara, eu fiz muito dinheiro, muito dinheiro. Tanto é que eu comprei um cara vermelho pro meu time agora. Vou até ver aqui como é que tá esse cara. Aí, não deram o lance ainda. Ele continua sendo meu. Vou lá no meu time, ó. Meu time. Aí eu contratei esse cara aqui agora, ó. Acabei de comprar. Comprei esse cara por 80 mil. Entendeu? Ó, 84. O cara faz cesto de 3. Dele é 77. O arremesso médio de alcance é 86, praticamente. Que é 85 mais 1. Tá vendo? Isso aí é pra você dar um jeito de pegar logo esse camarada, entendeu? Aí você vai pegar logo ele. Tipo, os camaradas que são os camaradas vermelhinhos, beleza? Voltando pros meus lances aqui, eu vou ver se alguém já deu um lance maior. Alguém já deu um lance maior. Olha, já tá em 3.200. Assim, quando chega a 5 mil, eu já não pago mais. Eu evito gastar dinheiro nesse cara, entendeu? Porque eu vou ganhar pouco, poxa. Aí eu posso aqui, ó. Digamos, o maior proponente sou eu. Vamos ver se vai me vender. Olha lá, pendente. Aí eu vou apertar de novo. Olha lá, pegar meu item. Tá vendo? Eu comprei ele por apenas 3.200 reais. Beleza. Peguei o item. E agora eu venho aqui em vender. Só pra você ter noção. Aqui eu vou vender o cara, tá vendo? Então, eu vou botar aqui 6.999. Preço de início. E 49.999. Pra dar aquela deschavada. Vou botar 8 horas aqui. Tá vendo? Cliquei no cara. Botei o cara pra cima. Publiquei. Aí tá publicado. Só pra você ter noção do que eu faço isso direto. Não é sacanagem. É só pra ganhar visualização no meu canal. O que é que eu vou fazer pra você ver? Eu vou lá no meu leilões. Meus leilões. O do meio. E vou clicar. Aqui, ó. Olha lá. 6.999. Olha lá os valores. Tá vendo? Pra você ter noção. 6.999. 59.000. Todos eles com esse valor. Tá vendo? Falta 3 horas. Aqui. Agora o bronze. Os caras bronze, igual esse daqui, ó. É bem barato. Aí eu botei 299 pro cara não imaginar os 300 logo. Entendeu? E aí tá saindo barato. Eles vão começar a briguinha deles. Eu vou pegar pelo menos 1.000 neles. Nesse bronze eu paguei 100 só. Só 100. Só 100 ourinho. Beleza? Isso aí é uma dica pra você que você, cara, vai juntar dinheiro muito rápido. Muito rápido mesmo. Entendeu? Vai nessa barca aí que vai dar certo. Beleza? Você quer juntar o dinheiro? Comprar os caras logo? Entendeu? Porém, você tem que tá no nível... No GR11. Eu vou fazer um vídeo depois pra vocês. Como aumentar o GR rápido. Eu aumentei o meu muito rápido. Cheguei ao nível 11 muito rápido. E o nível 70... Não. Nível 11 no nível. Mas GR é no 75 lá. Tem que chegar no 75. Chega muito rápido. E eu vou mostrar pra vocês, beleza? Depois, no próximo vídeo aí. Um abraço. Dá um like aí. Curta o canal, cara. Eu vou começar a botar esses vídeos aí pra vocês verem. Mas eu tenho que receber curtida. E se você puder compartilhar pra galera que não conhece a ideia ainda, beleza? Tudo demais. Um abraço aí. Fica com Deus. Que Deus abençoe vocês aí.